E coloca-se, vamos a partida, o sétimo do programa Joia do Calu, atenção Foi dada a partida para o sétimo palio do programa Prêmio Raimundo Nonato de Barros E ligeirinha pela linha 1, a Joia do Calu tomou a pont Oak Peace, lá por fora passou para a segunda Um corpo inteiro Experience em terceiro Um corpo Letrange aparece em quarto Um corpo inteiro Etios em quinto Pescoço na Taracã em sexto Na sétima colocação, Rainha Danafer Entram pela variante Ponteia Joia do Calu Um corpo inteiro Oak Peace Lá por fora em segundo, dois e três Experience em terceiro Dois, três, quatro e cinco em quarto Vai Letrange, meio corpo Etios em quinto Na sexta colocação, na Taracã em sétimo Lá por fora, Rainha Danafer Vão pisando a seta dos 500 do vencedor Na ponta Roya do Calu Mantém o corpo inteiro Oak Peace em segundo Experience em terceiro Contorna a curva de chegada Entram pela reta final É o prêmio Raimundo Nonato E a Joia do Calu tem a ponta Dois e três Copa e vantagem Um pisando a seta dos 300 do vencedor Avança Experience Cá por fora vem junto com Etios Na luta pela segunda E vão descontar sobre a ponteira Na ponta Joia do Calu Avança Etios Avança Experience A Joia do Calu mantém dois e três Avançando o Etios Avançando o Etios Avançando o Etios Experience por fora Pisando a seta dos 100 do vencedor Avança Etios Toma uma segunda Joia do Calu